Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo trazemos um compilado de 3 notícias que ganharam destaque nessas últimas horas, incluindo uma triste morte no mundo da música, que tem deixado seus fãs devastados e entristecidos após essa partida tão repentina. Só que antes de iniciar o vídeo e te contar todos os detalhes, peço que deixe um like, se inscreva e ative o sino das notificações. Pois bem, uma notícia de Zilu, Godoy e Zezé de Camargo tem invadido os sites de notícia e tem deixado os fãs surpresos com a atitude dos famosos. Só que antes de prosseguir, eu te pergunto, de 0 a 10, qual nota você dá para Zilu e Zezé? Deixe aí a sua resposta nos comentários. Segundo o site de notícias UOL, após uma separação polêmica que aconteceu em 2012, depois de uma relação duradoura com mais de 30 anos de união, Zezé de Camargo e Zilu Godoy foram flagrados em clima amistoso em uma festa. Apesar de Zilu Godoy afirmar por diversas vezes que não consegue perdoar o cantor sertanejo pelas humilhações e traições que ele oferece sofrer, a empresária e influencer esteve ao lado do ex-marido durante a festa de aniversário do neto João Francisco. Vanessa Camargo Que recentemente também passou por uma separação turbulenta e foi duramente criticada por voltar com um ex da Dudola Bela. A festa do herdeiro de Vanessa Camargo contou com a presença de boa parte da família, incluindo a do atual namorado da Dudola Bela, além da sua irmã Camila Camargo, do seu pai Zezé de Camargo e sua noiva Graciane Lacerda, e também do namorado de sua mãe, Antônio Casagrande, que havia sido internado às pressas na noite anterior à comemoração. O apresentador e amigo próximo da família, Gui Artístico, estava presente no evento e fez questão de registrar o momento em que Zilu e Zezé aparecem conversando. O clique feito por Gui passa a ideia de que o ex-casal mantém um bom relacionamento e que as desavenças ficaram no passado. Na foto que Gui Artístico publicou em sua rede social, ele expressou seus sentimentos dizendo A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento e entender com mais tranquilidade. Escreveu ele na legenda. Muitos seguidores e fãs do ex-casal comentaram na foto e houve uma explosão de elogios. Que fotão! O olhar dele é de quem você sempre foi e sempre será a minha família. Arrasou! Escreveu uma fã. Ele está preocupado com ela. Em uma das fotos, ai que amor! Destacou outra. Acho que nós devemos respeitar ambos. Zezé é um vencedor. A história dele merece respeito. Portanto, fico feliz em perceber que a Zilu superou. Refletiu uma terceira seguidora. E você? O que achou dessa notícia? Torce pela felicidade e a paz da família? Comente o que achou. E agora vamos para a próxima informação que tem deixado seus fãs bastante emocionados. Segundo informações do site de Notícia Terra, a cantora de enorme sucesso, que atualmente segue carreira solo, Simone Mendes, participou do programa do Migão com o Hulk e caiu no choro. Mas antes de seguir com a notícia, eu te pergunto. Você gosta da artícia? Dê uma nota de 0 a 10 para ela. Pois bem, no programa que foi ao ar nesse último domingo, o apresentador Luciano Hulk fez a artista Simone cair no choro, após a surpreender a famosa com duas homenagens em seu programa. Inicialmente, a cantora não conseguiu segurar as lágrimas quando assistiu o vídeo de Ivete Sangalo elogiando a artista. Abre aspas, Simone é uma excepcional cantora, uma amiga tão grandiosa quanto a cantora, coração cheio de muito amor. A gente é muito parceira, a gente conversa muito, troca ideia sobre a vida, sobre a música, sobre os filhos e casamento, declarou Ivete. Visivelmente emocionada, Simone afirmou, aí é golpe baixo. A Ivete, ela é uma pessoa muito humana, linda, de um coração gigantesco e que se preocupa com o outro. Simone ainda completou dizendo ter aprendido muito com a baiana e as duas amam fofocar juntas. Em outro momento, o apresentador Luciano Hulk entrou no palco com uma placa que simboliza o disco de diamante duplo. Pela marca de 200 milhões de streamings de sua nova música, Erro Gostoso, single que tem feito muito sucesso após a artista iniciar a sua carreira solo. Simone não conseguiu segurar o choro e agradeceu a sua equipe e também ao seu público pela conquista. Vale ressaltar que Simone fazia dupla com o Sul de Mancimária. O fim da dupla aconteceu em agosto de 2022, após um período de especulações, discussões públicas e do entendimento que as duas gostariam de seguir rumos diferentes na carreira profissional. Em outras entrevistas, Simone revelou que teve uma conversa com a irmã antes da decisão. Eu fiquei sem saber de fato o que houve, até que nós tivemos uma conversa e houve o fim de um ciclo. Segundo a sertaneja, a separação foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. Abre aspas, vou falar para você, que foi a fase mais dura da minha vida. A dor mais terrível que eu vivi, fiquei muitos dias sem dormir, crise de ansiedade, foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Então eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostrasse do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje, destacou a cantora. E você, assistiu a atração? Gosta da artista? Deixe sua resposta aí abaixo nos comentários. E agora vamos para a última notícia desse vídeo. Infelizmente, essa segunda-feira foi marcada por uma triste notícia que foi confirmada, e ele veio a nos deixar de forma tão repentina, deixando seus fãs e familiares extremamente intercessidos. Morreu no auge de seus 77 anos, de acordo com o site de Notícia Terra, o artista, que estava internado em uma unidade hospitalar no Rio de Janeiro, desde o último domingo, após sentir uma falta de ar e precisar ser entubado. E é com tristeza que anunciamos a morte do compositor e músico de Nuvem de Lágrimas e Tieta, Paulo Debitio. Deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares do artista. E aí E aí E aí Obrigado.